E vem! Wow! 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 Aí! Bermuda camisa com o olho estampado na meia o titano e na panfuckjack Hey! Mata esse cara no trap Hey! Mata esse cara no trap Bermuda camisa com o olho estampado na meia o titano e na panfuckjack Eu falei ovo, né? Hey! Mata esse cara no trap Hey! Wow! Demorou, demorou, demorou 3, 2, 1, tempo Só que cê sabe mano que cê é fraco Hoje cê vai perder aqui nessa final Por quem entende uma coisa Sozinha ela é fraca mano cê é boçal Só que meu truta cê tem que entender Hip Hop não é só lazer Ele também serve pras pessoas Que tá na tristeza também em treter Também em treter Agora só pra mostrar como você é babaca Da hora sataque da hora levada Mata que vai falar que a sua rima é fraca Então entreto pessoal Cê é batalha de sangue não leva pro pessoal Cê sabe tá normal Eu faço isso aqui porque eu gosto que anima o povo e anima a minha moral Com certeza mano cê sabe que cê é fraco Com certeza mano cê sabe que cê é fraco De umas semanas pra cá cê tem animado sua moral Desculpa que hoje eu coloco ela pra baixo Tiozão, só que não te ganhando na instrumental Fazendo flow cê falou que eu rimo mal Só que cê é fraco Hoje cê tá na sola do meu sapato Na sola do seu sapato Não, a sola do meu sapato que vai na sua fuça Você falou que vai abaixar minha moral Tá sua viela vive na montanha russa Uoooooo Então já tá tranquilo Problema da autoestima é ela que anima Por isso também que eu colo pra batalha e curto muito fazer umas rimas Curte fazer umas rimas, só rima é montanha russa Tá ligado que cê é um imbecil Já que você gosta de montanha russa Desculpa te avisar, eu te enterro igual um russo no frio Tiozão, só que cê tá ligado que cê passa frio Então põe o casaco, então tira o casaco Só que cê tá ligado que agora eu te explico Bota carapuça e tira o casco Mano, eu não tiro o casco Pego o dom na improvisação Eu não morro lá no fio da fuça porque eu não sou burro Eu não sou risco e eu não sou Napoleão Então, você fica firminho Porque eu estudei história e sei onde eu me meto Agora eu fico vendo porque eu também estudei história E não caio nessa ideia que é de voto de cabresto Voto de cabresto não, cê tá ligado Como eu faço rima, sabe que esse é meu empenho Na verdade, parceiro, cê é vassalo Tá pensando com o senhor de engenho Mas o bicho parou na minha vez Foda-se, tá ligado que eles te arrepiaram Entenderam o tapete e os vassalos passaram Os vassalos passaram, mas você é animal Olha como é burro que o vassalo não fechava com o senhor de engenho Ele fechava é com o senhor feudal Então, agora você volta pra estudar A história é medieval Agora eu tô falando essa rima Eu não sei o que mais falar E eu tô quase passando mal Barulho pra um só Eu também Eu também Aproxima aí Aproxima aí Aproxima aí É final Aproxima aí Aproxima aí Puxar o da casa Não puxamos hoje hein Então Então Eis a questão Só depende de você Não, nós confio em você Então Então é assim ó Vem, 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 vem Então aqui chama os moleque pra poder improvisar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vem, vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo 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 lá que eu tô rimando e você também não rima mesmo Eu tô ligado ninguém acredita se eu não acreditar em eu mesmo Então Levanta a cabeça e vou avante Porque eu não vou parar como eu fiz antes Não vai parar como cê fez antes, cê acredita em si mesmo Só tá ligado que cê entrou no B.O. Só que de tanto eu acreditar tudo em si mesmo É que a teoria da corda me prende em seus nós Teoria da corda, parceiro, só falo com ela, não se enforca Essa é a ideia, joga essa corda fora Só vai servir se pôr pra levar outro mano embora Outro mano embora, leva até a carcaça Só que você tá ligado, minha rima, ela não me espanta Nunca que eu vou me enforcar com a corda Pois tirei a corda do pescoço e hoje essa ponta não é laranja A ponta não é laranja, não sei do que se trata Mas vamos seguindo nessa batalha Cê sabe, então é muita treta Porque é monstro é os que tem a faixa roxa com a ponta preta Faixa roxa com a ponta preta não Com certeza tá ligado, sabe que eu rimo por dores Cê não entendeu aquela, essa cê vai entender Só que eu sou tipo neguinho do cacheta Esse é o circo dos horrores É o circo dos horrores, então já tá formado, você sabe Entendi a lágrima do palhaço Então agora aqui não tem nenhum bobo É a lágrima do palhaço com a lona pega fogo A lona até pega fogo, essa lágrima do palhaço Nós falou de funk, eu explico no improvisado Só que não sei se cê escutou MC Lomundo M O meu sonho de consumo é militares mutilados Sabe que não erra, eu também escutei muita saudade Então maneira, é dessa forma Até a gente erra, mas conserta Por isso que nós estamos nessa terra Nós estamos nessa terra, essa é a disputa Só que eu vou te explicar como eu escuto até Cazuza Cê falou de saudade, isso é sequela Eu falo pra saudade, pode ir Mas por favor, vê se deixa ela Aí família, muito barulho pra esse rogui Terceiro 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 Compilation bem legal Tá tranquilo meu parceiro Cruz da Sul que é o pica que cê cola se você quer ver batalha de verdade Então, batalha do blackout, onde tá tudo apagado Vê legal que tudo os cara vê maldade Cê sabe que aqui é quatro versos A gente vai chegando, rimando, agora eu lembre que é sangue Então, aqui faço sozinho, não preciso de ajuda pra bater como os cara lá em cima é gangue Os cara lá em cima é mais, tem mais uma Então, agora cê acostuma Cê toma essa mano que agora ficou feio Cê tentou me atravessar e tomou logo o secreto do Akuma O secreto do Akuma Só que cê tá ligado que agora cê é cuzão Na verdade você pode isso Akuma, só que eu sou tipo Ralph Então, leva um socão Não sei se você vai pegando na batida tuta É, sabe que agora eu vou te falar Cê falou de blackout, hoje não é blackout Só que se prepara que não tem o senhor Lavini pra te ajudar Hoje aqui na batalha, não sei se você vai levar referência Meu mano, eu vou fazendo rima É, hoje eu vou fazendo rima Eu falei no primeiro round que eu vou acabar com a sua autoestima Fé, só que eu tenho mais uma meu mano Eu vou te explicando, eu vou te matando E depois dessa batalha tuta, cê vai me ver em pesadelo E depois desse dia tuta, cê vai se ver orando Vou me ver orando, agora cê sabe meu parceiro Aqui a gente briga, porque se acaba a luz Eu não vou pra casa do senhor Lavini Mano Brau, eu tô na praça aqui com a má prima Lavini Cê tá tirando pra mim, cê me entendeu Então agora se percebeu Eu faço essa rima desse jeito E se é blackout mesmo eu rimo bem Porque ninguém me vê, então escoeceu Cê é tipo mano Brau, tudo bem Com certeza camarada cê sabe que agora tomou no cu Cê é tipo mano Brau, hoje não é racionais Não é domingo no parque, é terça na cruz da sul Tio Zé E agora você perde a cor aqui na batida? É, essa rima foi fatale de parceiro Pode olhar no meu olho que acabou com a sua vida Não, acabou com a minha vida Mano e daí que não é domingo no parque É cruz da sul, eu tô sussu porque eu tô aqui mesmo E se for domingo no parque aqui também É mó no zona sul, então cê tá suave Cê sabe, cê falou a rima que bate até Com o título racionais, então Agora eu quero ver fazer freestyle porque Se você fazer isso eu quero rima mais Rima mais, rima mais, rima melhor Parceiro com certeza cê tá ligado pode crer Tá vendo aquela cruise ali? Aquela cruise ali Tá esperando tuta pra eu enterrar você Firmeza, vamo seguindo um assim sem cerveja Fazendo freestyle então pare e beija Me ouça, só que cê tá ligado que Agora fui freestyle agora você veio Prepotente e eu calei sua boca Calou minha boca? Não, mano Olha como eu faço seu enterro Cê sabe, prepotente achou que ganhou o round com uma rima Aqueles kicks me veio enterrado Vou e morreu primeiro Então, cê sabe meu parceiro Agora eu mando o passinha em cima da sua cova Olha só que gracinha Porque eu faço a rima Não é na sua cova, mas some suas covinhas Só que você é tipo o Conan Achou que tinha me matado Só que cê tá ligado que agora cê sente o baque Cê era Conan Eu era o Obita Achou que matou o pineiro Se fudeu os deizanag Cê não vai entender Ohhhh Ah, meu Deus Finixte Só que cê tá ligado pra chão Achou que ia ganhar, só que não é fácil, fácil É isso É isso É isso Certo É isso É isso Ah pô, pode rima, irmão Vamos dar mais três Duas Duas Oh, 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 oh Então, meu parceiro Eu mando a rima Olha, vou mostrando como você é cabaço Tá se garantindo só porque ia terminar Então você é tipo pilantra Danzo Me mostra o seu braço Uou Agora, logo te aconselho É melhor ficar esperto Porque vejo que na hora de morrer Você vai querer abrir o peito e mostrar o seu Eu não sou Danzo, não Eu vou te explicar, parceiro Com certeza a truta cê sabe que a rima é manca Na verdade, truta, eu não sou Danzo Só que eu sou Danzo, cê morre na salamanda Não sei se você pega, parceiro Hoje eu vou te explicando Sabe que agora eu vou além É que na verdade eu era o Hanzo Só que entenda a truta tem tristeza Só que eu não vou tremer pra pen Uou Não vai tremer pra pen Então agora percebe como sua rima é faia Falou até do mano lá da salamandro brabo Aquele mesmo que honrou Que morrou pro pen É o Jiraya Então, agora cê se liga Nessa fila mano Eu agora já te mato Você acha que é brabo Mas vai morrer na minha mão Eu te estouro Você não passa logo de um pato Não é o que morreu não Você tá enganado Só que cê tá ligado que você é freguês Eu queria ser o Marechal Ter um só caminho Só que eu sou tipo pen Parceiro, eu tenho seis Não sei se você tá ligado com a visão Não, cê vai morrer Você é um cuzão Isso é referência Esse é meu freestyle É a forma que eu sou É a minha forma de expressão Aê família Barulho pra seu filho Aê família Aê família Certo? Vem todo mundo pro cá Certo? Certo? E aí família Tudo na votação Parabéns pra plateia Mais uma vez Acho que falei umas dez vezes Mas parabéns certo? Todo mundo ficou aí mano Da hora De verdade mano Se puder toda terça encostar Fazer essa presença Sem palavras Certo? Parabéns Aê família O barulho para a Cruz da Sul hoje Uoooooooooo Edição Blackout Edição Blackout Edição Blackout Chupa Batalha do Verde Nós também tivemos Foda-se Foda-se Boa satisfação É nóis Pauê É nóis Flor Tamo brincando Aê família Barulho pra um só É com vontade Certo? Daquela forma Ordem de quem começou E aqui vai sair o campeão Certo? Barulho pra quem gostou Das imãs do Castor A minha direita Uoooooooooo Certo? Computado Barulho pra quem gostou Das imãs do HRK A minha esquerda Uoooooooooo Pite mão Porque é a final Certo? Presta aqui irmão Aê família Barulho pra... Barulho não Mão pra quem gostou Das imãs do Castor A minha direita Vou começar pelo rádio Um, dois, três, quatro, cinco O que que ele merece? O que que ele merece?